Uma mulher está sendo procurada pela polícia de Cambé porque ela está sendo acusada de praticar um furto em uma loja naquela cidade. Repare nessa mulher que entra em uma loja de roupas na cidade de Cambé. O modo de agir é praticamente igual a tantos outros. Ela conversa com a vendedora, entrega algumas peças de roupa para que ela embrulhe. Enquanto isso, a cliente entra no provador junto com uma bolsa. No cabide já estão diversas peças de roupa separadas. Quando ela sai do provador, as peças já estão todas dentro da bolsa. Ela vai embora sem levar nada. Andressa, você quem foi a vítima dessa vez? Sim. Como é que foi? Ah, eu... me usou, né? Porque eu estava... ela me deu outras peças para mim embrulhar. Enquanto isso, ela estava colocando outras no provador sem eu ver. Ela entrou diversas vezes aqui no provador? Sim. Enquanto ela entrava, vinha, trazia uma peça de bermuda, uma blusa e ia pendurando ali no cabide? Sim. E aí teve uma vez que ela entrou com a bolsa. Você não percebeu isso? Não, na hora eu não percebi. Só vi a hora que a gente deu falta mesmo das coisas. Aí a gente foi verificar nas câmeras. Inclusive, no momento em que ela entra com a bolsa, dá para ver ali na parede do provador, quando ela abre a porta, que tem vários cabides com roupas. Quando ela sai, os cabides estão vazios. Não tem mais nada. Só os cabides. E aí, nesse tempo que ela ficou ali colocando as roupas dentro do provador, o que ela estava colocando dentro da bolsa, você estava embrulhando algumas peças que ela já havia escolhido? Sim, eu estava embrulhando, que ela falou que era para presente para a mãe ou para o primo. Eu não sei, não me lembro. Mas aí eu fiquei embrulhando, envolvendo ali e eu nem percebi. E na hora que ela ia pagar essas peças, o que ela pediu para você embrulhar? Ela ia pagar pelo cartão, mas aí ela não passou. Aí o cartão não autorizava. Ela disse que ia embora, mas que voltava depois? Sim, que o marido dela ia vir, trazer o dinheiro, para depois ele pegar as coisas. Ela deixou as mercadorias que ela tinha escolhido, as que eu tinha embrulhado. E ela saiu, falou que o marido ia vir buscar de novo. Enquanto isso, a mochila dela cheia de coisas que ela não pagou? Sim. Quanto mais ou menos de prejuízo ela deu para a tua loja? 500, 600, por aí. Agora, você está pedindo para que, se alguém souber, que denuncie a polícia? Sim. Tem as imagens aqui, não dá para notar muito bem o rosto dela, mas quem conhece, possivelmente, deve saber quem é. Sim. Acho que sim, né? Tem que saber. Agora, é muito triste, né? Que você estava trabalhando e isso aconteceu à luz do dia. Como é que você se sentiu, na hora que a mulher saiu daqui, que você percebeu que estavam faltando essas peças? Inútil, né? Porque ela me separou outras peças para mim embrulhar, sendo que já estava roubando e não acabou não levando nada, só me prejudicou. Coitada da empresária, né, rapaz? O trabalho é feito uma condenada o dia inteiro para chegar uma esperta e levar o que ela tem. O lucro do dia, ela perdeu por conta da ação dessa mulher. Olha, se você reconhece essa senhora que apareceu furtando as peças de roupas, 197 da Polícia Civil, o delegado Jorge Barbosa, tem toda uma atenção especial para ver se pegam essa mulher. Não tenha dúvida disso, tá? Se você reconhece, 197 da Polícia Civil ou 181 da Bonitar também.